Alô, cadê o titio? Ah, meu filho, achou! E achei a bobina também. Tinha caído aqui? Pensa que é fácil? Não é fácil não, hein, meu filho? Pra você que não me conhece, eu sou o Alex Falcão e você está na Comunidade Web. Bom, hoje eu tenho uma dica muito especial para passar aqui pra vocês, que é a nossa bobina sublimática, isso mesmo. Chega de papel A4, chega de papel A3 e eu fiquei um pouco ausente aqui dos vídeos da Comunidade Web. Também removi vários vídeos que tinha falando de outras lojas, no qual eu não tenho mais parceria e isso estava atrapalhando um pouco o meu trabalho. Então, o nosso ranking até caiu um pouquinho no YouTube, mas vamos levantar novamente, tá certo? Bom também. O importante é eu passar aqui bastante conteúdo pra vocês, em primeira mão, sem depender de outras lojas, tá certo? E aí o que acontece? Infelizmente está faltando no mercado canecas, alguns produtos importados, como os papéis resinados, que vocês gostam, que eu já mostrei aqui pra vocês. Não preciso citar marcas, pra você que está acompanhando aí o mercado, sabe que está faltando papel resinado no mercado. Diante disso, eu fiquei ausente, mas estava correndo atrás de novidades pra todos vocês, tá certo? E aí o que acontece? Eu entrei em contato com uma fábrica aqui em São Paulo, pra que eu pudesse, né? Na verdade, uma fábrica de papéis, de gráfica offset também. E aí eu falei, viu, eu preciso de um papel resinado, dessa forma assim, 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 em bobina, e que seja um pouquinho maior que a 3, que vai atender as pessoas de pequeno porte, que usam uma impressora a 3 e até mesmo a impressora a 4, tá certo? Bom também. E aí o que acontece? Foi lá desenvolvendo e chegamos aqui na nossa bobina sublimática. É esse papel sublimático aqui, que tem 90 gramas e ele mede um pouquinho maior que a 3, é considerado super a 3, tá certo? Ou extensão a 3, como está descrito lá no CorelDRAW, caso você utilize o CorelDRAW, mas pode ser Photoshop, pode ser Illustrator, não importa o software que você estiver utilizando, vai ter a opção lá de super a 3 ou extensão a 3, tá certo? Então aqui mede 32,8 centímetros, que é praticamente o tamanho do super a 3, tá certo? Aí qual é a vantagem disso? A vantagem, você trabalhando em bobina, é você exatamente cortar o tamanho que você deseja. E o mais importante é um papel nacional que sempre vai ter disponível e não vai faltar no mercado, tá certo? Vou ficar em cima da gráfica para que não falte no mercado, como está acontecendo com os papéis importados, tá certo? Bom também. Então, voltando ao assunto, maior que o A3, isso facilita com que você tenha uma estampa maior, você ganha 3 centímetros na largura e no comprimento, você ganha o tamanho que você desejar. Por exemplo, de acordo com a sua prensa térmica, meu filho. Se sua prensa mede 38 por 38, olha só, você vai recortar a bobina, caso sua impressora seja uma A3, não tem importância. O que você vai fazer? Você vai abrir aqui a sua bobina, porque ela tem 32,8. Aí você vai vir assim e vai pegar uma régua, compra aquelas réguas de alumínio, tá certo? Que é bem melhor, e um estilete daquelas réguas grandes, tá certo? E aí o que você faz? Você vai vir e corta aqui. Por exemplo, sua prensa mede 38 por 38, então aqui é 32,8. Você vai lá e corta, por exemplo, 35 ou 36, deixa uma sangria aí de 2 centímetros, né? Se a sua mede 38 por 32, pode cortar 36, porque às vezes, mesmo sendo 38 por 38, vai que você bate lá e tá batendo um pouquinho mais pra esquerda, pode falhar. Então você deixa essa sangria pra facilitar pra você, tá certo? Então você vai ter uma estampa aí praticamente de 32,8, que é 3 centímetros maior do que o A3, tá certo? E vai cortar lá com 36 de comprimento. Poxa, professora, eu tenho uma prensa 40 por 60 e uma impressora A3. Bom também, meu filho! O que você faz? Estica aqui, ó. E, por exemplo, corta, se é 60 centímetros, corta 58. Você vem aqui, ó, puxa. Vamos supor que aqui tenha 60 centímetros. Você vem aqui, ó, passa só o estilete aqui, ó. Simples assim. Você configura na sua impressora, lá no CorelDRAW, não importa o software que você estiver utilizando, você configura o documento, por exemplo, 32,8 por 58 centímetros. Configurou? Você vai lá nas propriedades da impressora e coloca lá definir usuário, definido pelo usuário, alguma coisa assim. Praticamente lá vai estar em milímetro. Aí você coloca lá 320 por, por exemplo, 580 milímetros. Tá certo? Que aí você vai conseguir fazer a impressão. Então você configura o seu documento e na impressora também você tem que configurar. Quando você coloca papel A4 no seu documento, você não tem que colocar na impressora também o tamanho A4? Então, a impressora tem que entender. Então se você configurar personalizado o seu documento 32,8 por 58 centímetros, nas propriedades você tem que fazer a mesma coisa, nas propriedades da impressora. Você vai ver lá, ó, Ctrl P, clicou em propriedades, você vai ver lá que tem pra você, onde você coloca A4, A3, você vai ver lá, definido pelo usuário, meu filho, presta atenção. Bom também. E aí, o que que acontece, professor? Lindo e maravilhoso. Eu tenho uma impressora A4. Não tem problema, meu filho. Claro que essa aqui é uma bobina do Super A3, mas você tem a vantagem também de simplesmente fazer o quê? Você escolhe aqui o comprimento que você quer. Vamos supor que sua impressora é uma A4. Então, se você não sabe, tem aquela partezinha que você arrasta assim, pra ajustar, pra folha não ficar dançando. Se você arrastar um pouquinho pra esquerda, tanto na impressora A3 como na impressora A4, você ganha mais espaçamento. Ou seja, o A4 é 21 por 30, se não me engano. E aí você consegue fazer 23, cara. 23 de largura. Você consegue um espaço na largura maior. Ou seja, você vai ter um diferencial em relação ao seu concorrente. Tanto na largura, como no comprimento, que com certeza ele não vai saber disso. Você não vai passar essas informações pra ele, meu filho. Você tem que ficar quietinho. Você tem que ganhar dinheiro sozinho, cara. Não tem que ficar passando essas informações, não. Tá certo? Então, se você tem impressora A4, também vai fazer o mesmo procedimento. Você vai cortar aqui e, claro, que você vai ter que refilar aqui também. Poxa, professor, vai ter que ficar cortando? Meu filho, tem que trabalhar, cara. Pensa que é só colocar o papel na impressora e imprimir? Se você ficar só pensando nisso, cara, o concorrente vai passar na sua frente. É tão simples, cara. Corta aqui o tamanho que você quer. Pega aquela régua grandona que eu falei de alumínio. Passa aqui o estilete e já era, cara. Você vai ter 23 por, por exemplo, 58. Vamos supor que você tem a impressora A4 e tem uma prensa grande, 40 por 60. Ou mesmo que você tenha uma 38 por 38, você vai ter 23 por 36. Ah, meu filho! Você pode fazer aquelas almofadas palito, pode fazer estampa pra uma camiseta muito maior. Você pode fazer nécessaire, você pode fazer bolsa pra mulherada que gosta de costura. Vai ter uma área pra você estampar muito maior. E quem já está comprando conosco está adorando, cara. E eu tenho uma dica especial pra você aqui. Você não vai acreditar, cara. Essa folha aqui, ó. Quando você comprar isso aqui conosco em nossa loja.comunidadeweb.com.br Ou aqui na descrição você vai encontrar o nosso endereço também, tá certo? Nós estamos aqui em São Paulo. Na descrição dessa videoaula você vai ver, ou na loja virtual, você acessando loja.comunidadeweb.com.br Você vai ver lá no rodapé o nosso endereço comercial, loja física. Beleza? E aí, qual seria a dica? Muito simples. O tradicional, se você mandar imprimir uma folha 3, que mede 29,7, se não me engano, por 40 ou 42, acho que 42, o que que acontece? Se você fizer uma imagem chapadona dessa aqui, ó, vai levar exatamente, eu levei pra imprimir 4 minutos e 40, 4 minutos e 30 segundos. Isso porque aqui embaixo tá preto, então tá praticamente aqui 90% vai chapado, digamos assim. Se eu tivesse feito enorme mesmo sem esse texto aqui, teria mais passadas, né? Mais espaço pra imprimir e ia demorar um pouquinho mais, quase 5 minutos. E isso aqui, ó, foi impresso com a nossa configuração. Se você comprar aqui a nossa bobina, você vai ter o perfil de cores, caso você trabalhe com a tinta Gênes, tá certo? Se você tem a nossa tinta Gênes e tem essa bobina aqui que você vai adquirir, nós enviamos o perfil de cores pra você e a configuração pra que você possa imprimir 1 a 3 em menos de 2 minutos. Em menos de 2 minutos, dá quase 1 minuto e 50, 1 e 55, chegando a perto de 2 minutos. E uma folha 4 dá pra imprimir em 1 minuto. Professor, mas qual é o padrão? Cara, quase 5 minutos 1 a 3, conforme você manda imprimir, você sabe que quando você tá imprimindo, fica lá. Você até dorme, né, cara? Conforme você adquirir a nossa bobina e o nosso perfil de cores e a configuração que nós vamos passar pra você, o que que acontece? Vai fazer assim, ó. Cara, muito rápido, meu filho! Ou seja, você vai ter uma economia enorme de tinta, mas enorme, porque vai dar menos passada e você vai ganhar produtividade. Tá certo? 1 a 4, você consegue fazer... Fazendo 1 a 4, você vai conseguir, se é 1 minuto, você vai conseguir fazer 60 por hora, cara. Imagine, 60 folhas por hora. Bom também. Sendo que você demoraria quase aí 2, 2 minutos e meio, se fosse um a 4 chapado. Olha só, cara. Tá certo? E aí, ó. Tem mais uma coisa importante pra vocês. Isso aqui tem taque. É um papel sublimático, tá certo? Ele gruda, mas ele tem um taque. O que que é? Ele fica preso no seu substrato. Não é preso de grudar, não, pessoal. É um taque. Taque é como você faz assim, ó. Ele dá uma seguradinha. Pra quem trabalha com filme de recorte, dá uma pegadinha assim no filme de recorte, lá no liner, que você vai ver só. Aquilo é taque. Porque quando você coloca aqui e vai levar a camiseta, ele não cai. Entendeu? Isso aqui é a mesma coisa. Você tá fazendo a camiseta lá, levantou a prensa, geralmente o seu papel anda, né? Mesmo os importados. É, meu filho, isso aqui não vai andar não, cara. E quando você tira assim, ó, faz até um barulhinho. Por quê? É como se estivesse segurando ali no tecido, é como se estivesse segurando na caneca ou em outro substrato. Chama-se taque. E aí, o que que acontece? Efeito fantasma nunca mais, né, meu filho? Tá duvidando? Ah, meu filho, então faz o seguinte. Clica no botão curtir, já entra lá em loja.comunidadeweb.com.br, que na sequência aqui eu já vou mostrar pra vocês na prática, tá certo? Alex, é o seguinte, eu uso uma outra tinta. Cara, você pode comprar bobina e fazer o teste. O problema é o perfil de cores, que com certeza o seu fornecedor não vai ter. Mas faça o teste que vai ser bem bacana. Beleza? Pra quem, pra quem aqui de São Paulo quiser vir na nossa loja virtual, nós temos aí um pacotinho com duas, três folhas, que a gente pode ceder pra que você possa simplesmente fazer o teste, tá certo? Eu vou liberar aqui algumas, pros primeiros que chegarem na nossa loja física, a gente vai liberar os pacotinhos, mas eu não garanto isso pra sempre porque eu confio no meu trabalho, tá certo? Então, pra quem tem outra tinta, ou se você quiser trocar de tinta, aí fica a seu cargo. Vem com a tinta Gênesis, a gente tem o perfil de cores, papel Super A3, que serve pra impressora A3, que vai ficar maior, e para impressora A4. Beleza? Então vamos aí na prática agora. Vem aqui com o titio, chega aí. Bom, minha máquina aqui já está preparada, já está quente, eu coloquei aqui 200 graus, 30 segundos, e aí o que que acontece? Já fiz a impressão aqui no Super A3, eu aproveitei a largura da minha impressora A3, que ela vai um pouquinho mais pra esquerda, e minha bobina mede 32,8, como eu já falei pra vocês, e o Super A3 é 33, na verdade, por 48 centímetros. Então eu fiz aqui a minha largura, 32,8 por 48. Por que que eu coloquei 48 no comprimento? Justamente respeitando o tamanho da minha prensa. Nesse caso aqui, a minha mede 40 por 50. Se eu tivesse uma prensa 40 por 60, com certeza eu faria uma estampa maior. Por exemplo, com 58, por que não? Se fosse uma 40 por 60, bom também, tá certo? E aí, se for impressora A4, mesma coisa, tá certo? Então, ó, esse aqui é exatamente o Super A3, e aqui é o A3 convencional. Olha a diferença, é absurda, né? E na largura também ganha bastante. Ganha aí 3 centímetros. Beleza? Deixa eu deixar aqui. Agora vou posicionar aqui, deixa eu ver meu desenho. E vou posicionar aqui, ó. Só que todo mundo já sabe estampar, não tem segredo nenhum. E respeitando a minha prensa, ela tem exatamente 40 por 50. Vou baixar aqui. Enquanto isso, ó, fui estampando aqui, olha só que belezura. As cores, perfeita com o perfil de cores. Como é que tá o tempo aqui, ó? Aqui o dourado. Já mostro mais aqui pra vocês. Vai apitar. Levantar aqui, ó. E vou pegar a camiseta, vou pegar, sem medo, ó. E tá aqui, ó. Já tirei aqui, tá certo? Ele dá um taque, já tirei. Não preciso me preocupar exatamente com... Olha, ficou chique. Não preciso me preocupar exatamente com... Com o efeito fantasma, porque o papel segura. Ficou chique. Deixa eu conferir aqui de frente. Maravilhoso, cara. Sem efeito fantasma. Deixa eu posicionar aqui. Já já eu visto. Mostrar mais aqui pra vocês, ó. Olha esse preto. Olha só que show de bola. Olha isso. Muito louco mesmo. Olha o vermelho. Olha esse tom de laranja aqui. Pra quem conhece esse tom de laranja desse carro, sabe do que eu tô falando. Olha só que show de bola. Olha esse azul aqui. Perfeito. E uma imagem bem escura, pra dar um máximo de contraste com o fundo. Olha só. Que chique isso aqui, ó. Muito louco, cara. Tá certo? Então é isso, pessoal. Independente de ser impressora A3, é claro, você tem essa vantagem de só cortar no comprimento. Mas se você tem uma impressora A4, você ganha aí mais centímetros na largura, tá certo? Cerca de dois centímetros. E o comprimento você faz de acordo com a sua prensa térmica. Se você tem uma prensa 50 por 70, mas tem uma impressora A4, ou seja, você pode fazer 23 por 65. Olha só. É só você saber casar aqui os seus trabalhos e ser feliz. Beleza? Gostou dessa videoaula? Clica no botão curtir, compartilha aí pra outras pessoas. Inscreva-se em nosso canal caso você tenha caído de paraquedas nesse vídeo. Temos mais de 200 videoaulas, apesar de a gente ter removido aí praticamente 90 videoaulas, como eu citei no início dessa videoaula, que eu tava falando de outras lojas. Agora eu vou falar só dos materiais da comunidade web. E vou trazer aqui sempre novidades pra vocês, tá certo? Se vocês quiserem se aperfeiçoar, nós temos os cursos presenciais, sublimação, silhuete, curso de transfer, curso de Corel Draw. Tem os presenciais e tem os cursos online também, em comunidadeweb.com.br, beleza? Eu sou o Alex Falcão e você está na comunidade web. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o fim. Até a próxima. Ha! Bom também. Adorei. Chique. Olha só que bacana aí, pessoal. Camisetinha aqui no final. Bem legal. Bem grande a estampa. E pra finalizar aqui, ó. Na próxima aula eu vou falar sobre as guitarras que você pode sublimar aqui nesse MDF e vai virar um cofre. Vai ficar muito louco isso aqui. Tem de diversas cores. E aí é aquele detalhe. Se você tem uma folha A3, que é o tradicional, você não vai conseguir sublimar essa guitarra aqui, que é show de bola. Que você pode colocar dinheirinho aqui, você pode colocar a rolha. Enfim, o que você quiser. E é um excelente presente pra quem gosta desse nicho aqui, tá certo? Bem bacana. Vai ficar pra próxima videoaula. E você só consegue se você tiver uma impressora A3 e a bobina da comunidade web. Beleza? Bom também. Bem bacana.